Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal motorista Leandro Ferreira. Hoje eu estou na Viação Elite, minha nova casa, e eu estou aqui hoje com a missão de fotografar os novos veículos que a empresa adquiriu para a cidade de Volta Redonda. Bora ver as fotos? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!